Já pensou você fazendo vocal assim? Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti Graça e paz, povo abençoado! Você está no canal Vocal Gospel! E nesse vídeo nós vamos ensinar o vocal da música Furioso Oceano do cantor Jonas Serra Gente, na versão original do Jonas não tem vocal Porém, na nossa igreja o nosso pastor acha indispensável o vocal Por isso que a gente fez uma versão com vocal Mas antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like Agora sim! Bora pro vídeo! Como sempre, primeiro você vai ouvir o resultado do que você vai aprender E eu já te aconselho, pausa o vídeo, coloca o fone pra você ouvir um som de qualidade Solta o som! Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti A gente vai começar ensinando o tenor Quer uma dica? Concentra na sua voz Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Agora o contra-alto Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti E agora o soprano Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só me arrepiar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só experimentar Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Comenta aí galera, peça uma música que vocês gostariam de aprender Talvez aquela que está na playlist do louvor da sua igreja Siga a gente no Instagram, lá vai ter muitas dicas legais Coisas que a gente não ensina aqui no canal E agora também nós abrimos uma página no Facebook Dá uma olhadinha lá e curte, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe esse canal para mais pessoas Esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje Deus abençoe a sua vida, até a próxima Tchau Furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti